Música Muito bom dia, começa mais um POD Doutor e hoje eu recebo aqui o Tenente Coronel D'Alec que é o comandante da Polícia Ambiental do 4º Batalhão, é isso Tenente? Seja bem-vindo ao SBT. Muito obrigado. Tenente Coronel, né? Desculpa. Tenente Coronel, muito obrigado doutor Tedesco, é um prazer aqui estar atendendo o chamamento de vocês e é um prazer falar um pouco do trabalho desenvolvido pela Polícia Ambiental aqui na nossa região. De acordo com toda a sazonalidade, de acordo com todas as demandas, o que é feito pela Polícia Ambiental, então a gente está aqui para tirar todas as dúvidas. Ô Coronel, a Polícia Ambiental já foi chamada de Polícia Florestal, é isso? Eu tenho no meu currículo que eu cheguei aqui, era Polícia Florestal de Mananciais. Em 2001, por força de um decreto do governador, à época, em dezembro de 2001, mudou o nome, a nomenclatura de Polícia Florestal de Mananciais, que em verdade é uma nomenclatura bem restrita, né? Parece que eu só cuido de floresta e de rios, para a Polícia Ambiental dando amplitude, materializando exatamente aquilo que a gente faz. Cuidamos, tutelamos o meio ambiente de maneira bem global. E isso aconteceu em São Paulo ou aconteceu em mais unidades? Praticamente no Brasil todo, foi uma tendência. Hoje em dia, todas as polícias, todos os estados que têm Polícia Ambiental, e praticamente todos os estados têm Polícia Ambiental, uma polícia própria para proteção ambiental, é chamado de Polícia Ambiental, e não Polícia Florestal ou Polícia de Mananciais, enfim. O senhor é tenente-coronel e comandante do 4º Batalhão da Polícia Ambiental. Sim, é importante a gente também deixar... É, para deixar quem está em casa para entender, porque tem a questão de batalhão, de companhia, de... O que mais? Temos pelotões, temos bases operacionais, os destacamentos... É só para a gente entender, qual que seria o 4º Batalhão é o que o senhor comanda? Sim, bom, o Estado de São Paulo é setorizado em 5 batalhões. O 1º Batalhão fica no município de São Paulo, e abrange também, além do município de São Paulo, a região metropolitana. O 2º Batalhão, isso aí é de acordo com a inauguração dos batalhões, essa sequência. Ah, tá. Ele é em Birigui. Quer dizer que já foi um batalhão só? Já foi, é. Até criar um comando, onde ele agrega mais de um batalhão, era só o 1º Batalhão de Polícia Ambiental, é a nossa história. Começou com um pelotão, em verdade, viu? Comandado por um tenente, tenente Espíndola. Certo. Bom, enfim, o 2º Batalhão é no município de Birigui, o 3º Batalhão é no município do Guarujá, ele pega toda a Serra do Mar e pega os dois vales, do Ribeira e o Vale do Paraíba. O nosso 4º Batalhão de Polícia Ambiental, que eu tenho orgulho de comandar há um ano. Há um ano. E temos o 5º Batalhão em Campinas, onde ele pega parte interior mais próxima da região metropolitana de São Paulo, região de Campinas e Sorocaba. Então, essa setorização da Polícia Ambiental no Estado de São Paulo. É importante a gente também falar... Mas é que, pelo que o senhor falou, só um minutinho, coronel, o 4º Batalhão, então, abrange Campinas, Birigui, a Baixada, o litoral e a Grande São Paulo. Quer dizer, Ribeirão Preto, Franca, Presidente Prudente... Não, Prudente não está aqui, está em Birigui. Não, Prudente não, está em Birigui. Está em Birigui. Arassatuba, Birigui. Mas essa região aqui de Ribeirão Preto, de Franca, é tudo que pertence ao seu batalhão? A gente pensando em bacia hidrográfica. A gente está acima do Tietê e abaixo do Rio Grande, tendo como limitador o Paraná. São 189 municípios. É a nossa setorização, nosso batalhão sediado em Rio Preto. E eu tenho uma companhia operacional em Rio Preto. Uma companhia operacional em Fernandópolis. Uma companhia em Franca e uma companhia operacional lá em Ribeirão Preto. São 189 municípios, todos divididos de acordo com a região administrativa, mais ou menos, do Estado. Quer dizer que do Tietê para cima e até o Rio Grande. E o outro limite é o Paranazão. Que é o Paraná, que vai encontrar ali o Tietê e o Paraná, lá na cidade de Pereira Barrito. Rubinéia. Rubinéia? Rubinéia é nosso. Não, mas Rubinéia está para cima, não está? Para cima um pouco. Mas, assim, ali onde o Tietê encontra com o Paraná, ali não é... Lá na frente tem o São José dos Dourados, que é outro rio importante, que é um rio também que tem uma base hidrográfica própria. Ele vai subindo, Ilha Solteira ficou com o Birigui e Rubinéia ficou, Jales, Santa Fé do Sul, ficou com o 4º Batalhão de Polícia Ambiental. Ah, entendi. Então, quer dizer que Santa Fé do Sul, Jales está no seu comando. No meu comando. Quando chegar ali na Ilha Solteira, já não está mais. Já não está mais. Já pertence a Birigui. É bem de vizinha de área. Bem de vizinha de área. Comandante, qual que é a principal função da Polícia Ambiental? O que o senhor mais valoriza no trabalho da Polícia Ambiental? Todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Polícia Ambiental está para garantir esse direito de todos nós, combatendo infrações ambientais das mais variadas, crimes ambientais, ação de presença, educação ambiental, que é o investimento em prevenção para fazer, impedir com que se cometa conscientização das pessoas. Faz o trabalho educativo. O trabalho educativo. É importante falar também que a Polícia Ambiental faz parte da grande mãe, que é a Polícia Militar, como um segmento especializado. Assim como é o policiamento rodoviário. Corpo de bombeiros. Corpo de bombeiros, policiamento de choque, rota. Quer dizer, que a Polícia Ambiental é a Polícia Militar também do Estado de São Paulo. É a Polícia Militar. Nessa área ambiental. E sempre trabalhando em sintonia, mas com foco na proteção dos recursos naturais, pensando nessa sadia qualidade de vida das pessoas. E o que dá mais trabalho? É a pesca, é a caça? O que que... Doutor, eu costumo falar que tem o problema ambiental do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Depende da época. Sazonalidade. Sazonalidade. Condição climática interfere demais. Chuva, abertura de pesca agora, fechamento de pesca, reprodução de peixe. Comandante, deixa eu fazer uma pergunta. Quando está fechada a pesca, porque eu estava uma vez ali no Rio Grande, fui lá almoçar no restaurante lá na beira do rio, e tinha um carinha lá pescando, um pessoalzinho pescando com a varinha. E chegou uma viatura da Polícia Ambiental. E parece que autuou, porque era uma época que não podia, enfim, eu não entendo nada de pesca, nunca pesquei na minha vida. Mas não pode pescar nem na varinha? Quando não pode pescar? Quando o período está fechado? Já que o senhor está falando dessa... Vamos lá, aí depende, né? O senhor é um operador do direito e o operador do direito adora a palavra depende, né? Depende, né? Então pode pescar de vara no local permitido. Eu tenho regras diferentes para o período de Piracema. E o que que é o período de Piracema? É o período de reprodução dos peixes nativos da Bacia do Paraná. Como estava perto da usina ali... Eu tenho limitações por conta de um barramento de usina hidrelétrica. É, porque a barreira... Qual que é? Marimbondo ali, né? Marimbondo, o senhor devia estar ali para o restaurante. Não, estava no Peixe Vivo. Peixe Vivo. Desci e ali a ponte e tal, até estava com a minha mãe, que ela adorava, adora, né? Peixe lá e tal, falei, vamos lá. E aí chegou a viatura. Então, o cara estava na varinha. Então é por conta da distância que ele estava da barragem? Da distância. E tudo tem um porquê. Um porquê biológico disso tudo, né? Como é que seria isso aí? Só aproveitando o gancho para você levar a sua bola, eu vou bater, tá? Bate, bate. Quem conhece ali, quem vai pescar no Peixe Vivo, tem a ponte que liga o estado de São Paulo com Minas. A Vida Gerais. E sem fronteira, ok? Durante a pesca aberta, que agora, a partir do dia 29 de fevereiro até o dia 31 de outubro, a pesca está aberta, tá? 29 de fevereiro até? 31 de outubro. Até 31 de outubro. A pesca está aberta. Mas, mesmo assim, ela tem limites. Um dos limites é o local. Eu não posso pescar a menos de mil metros de uma usina hidrelétrica. Pensa da ponte. A ponte, ela me representa exatamente mil metros da usina de Marimbondo. O cara estava para cá da ponte. Ele devia estar para lá da ponte. No período de Piracema, aumenta para 1.500 metros. Na hora que você olha ali do restaurante, você vai ver aquele linhão ali mais para baixo, né? Aquele linhão, ele representa 1.500 metros. E é sempre importante que, no começo do... A hora que a pesca abre, a hora que a pesca se restringe, fazemos bloqueios educativos. A gente tenta levar essa informação para o pescador. A gente tenta investir na prevenção. Utilizamos hoje, como não poderia deixar de ser, muita nossa rede social para passar dicas de pesca. O pescador sabe disso. Para você ter uma ideia, nós já produzimos alguns folders ensinando a pescar. Falando qual que é a pesca correta. Não raras, às vezes, a gente vê o nosso folder produzido há 3, 4, 5 anos na maletinha, na tralha de pesca do pescador. Então, ele pega, ele vê, sim. Ele se preocupa. A grande maioria se preocupa. Mas aquele cidadão que nunca pescou, que fala, vou pegar um peixinho, tipo eu, assim, que não sou pescador, nem gosto de pescar. Mas, olha lá, quer dizer, tem que saber essa regra também. Senão, está sujeito a cometer uma infração. Tem que saber. E a gente sempre se coloca à disposição, né? Dá uma ligada, conversa com a Polícia Ambiental. E qual que é o telefone para essas informações? Aqui em Rio Preto, eventualmente, se for pescar ali nas redondezas da usina de Marimbondo, é o 3201-3600. 3-6-0-0, 3-2-0-1, 3-6-0-0, D-D-D-17. Quer dizer, quem for pescar e tiver alguma dúvida, pode ligar para saber como é que é, está podendo, não está podendo, qual que é a distância. Sim, sim. E temos as nossas redes sociais. E tem as referências, né? Por exemplo, da ponte. A ponte é uma referência que dá mil metros, né? Sim, sim. Aí tem o tamanho do pescado também. Ah, é complicado esse negócio. O pescador, em regra, não temos tantos curiosos que vão se aventurar, que é uma atividade de lazer que é bem peculiar, né? Ele prepara, quer pescar determinado tipo de peixe, ele leva a isca correta para aquele peixe, leva a tralha correta para aquele peixe. Certo. Então, é tudo muito preparado, muito pensado. É difícil você ter aquele que não conhece nada, mas ele sempre vai estar acompanhado de alguém que conhece, né? Mas é importante, não sei nada, mas eu quero passar alguns momentos e para que seja de verdade um lazer, é importante que tenha algumas informações, né? Utilizamos bastante as nossas redes sociais, que é Polícia Ambiental Rio Preto, pelo Instagram, pelo Facebook e pode mandar pergunta por lá também. Ah, também tem essa vez, cara. Quer dizer, é só a pessoa querer se informar, porque as regras são bastantes, né? A imprensa tem sido um parceiro sensacional. Todo o fechamento, toda a abertura de pesca, eles estão com a gente lá. Operações Náuticas. E para a gente, a gente consegue socializar essas informações. O regramento de pesca, por conta, aproveitando muito a entrada da imprensa na residência de cada telespectador, né? Ô, comandante, quantos homens estão sob o seu comando aí nesse 189 municípios? Temos cerca de 350 homens para toda a nossa região. 350 homens. Só especializados e atuando com foco na defesa do meio ambiente. E essa questão sazional que o senhor falou, porque cada época tem uma restrição, né? Por exemplo, a época da Piracema, tem... Qual mais que o senhor destacaria? Doutor, é importante a gente falar que abriu a pesca, só que não diminuiu o trabalho da Polícia Ambiental. Muito pelo contrário, né? É, porque quando a pesca está fechada, quer dizer, é um trabalho que ninguém pesca. Isso. Agora o pescador ficou quatro meses sem pegar o peixe, então ele fica mais alvoroçado para ir. Louco para pegar o peixe. Então, para nós é importante que a gente estejamos lá, passamos as nossas regras, as regras de pesca, para diminuir um pouco esse ímpeto de pegar muito mais do que pode. Uma das regras, você só pode pegar 10 quilos mais um exemplar. 10 quilos? Mais um exemplar. Isso quer dizer o quê? Eu peguei 10 quilos de peixe, aí estou na minha cota, eu posso pegar mais um exemplar. Pontualmente, estou num dia de sorte, peguei um pintado de 30 quilos, esse exemplar, ele não entra no computador dos 10 quilos. Ah, não entra nos 10 quilos, esse exemplar, então, não vai na contagem. Mas isso aí, para o pescador, aquele que gosta, ele sabe essa regra de cor, viu? Sabe de cor. De cor. Eu estou assim, eu estou abismado com esse volume de trabalho, viu, Tenente Corredor? É muita cidade, muita gente. E a Polícia Ambiental não tem só viatura, né? Tem barco, tem... O que mais que tem lá que pode contar? Barco e viatura, né? É, barco e viatura, mas a gente utiliza drone também. Ah, tem drone. Muito sistema tecnológico, muita informação tecnológica, imagens de satélite, por exemplo. Alguns sites próprios. A gente já está se aproximando da fase de estiagem, né? Mais ou menos depois do período, depois da época da Páscoa, eu já começo a me preocupar, dentro daquela sazonalidade que falávamos, com o aumento da incidência de queimadas. Falamos até agora só de uma linha temática, que é pesca. Eu tenho várias, né? Uma muito importante, relacionada à saúde das pessoas, são as queimadas, que muito nos preocupam. Que agora vem nesse período. Eu tenho todo um direcionamento próprio. É a próxima preocupação agora. É a próxima preocupação nossa. Assim que vai focar é a questão da queimada. Sim. Não, inclusive aqui em São José do Rio Preto, nós tivemos, alguns anos passados, na região do Ipa ali, queimadas, acho que até criminosas, né? Sim, inclusive ali nós conseguimos ter uma força-tarefa, tem a defesa civil do município, tem Estado, Polícia Ambiental, CETESB, Corpo de Bombeiros, e por dois anos consecutivos conseguimos proteger essa cobertura vegetal extremamente importante para nós. que é uma unidade de conservação. Em verdade, são duas ali, que é a floresta dual e a estação ecológica. Fizemos um cinturão, que a gente chama de acero negro, retiramos a vegetação exótica por meio da queima controlada e estamos há dois anos sem ter queimada no interior da unidade de conservação. Tem trabalho da Polícia Ambiental lá. Tem, quem fez todo o mapeamento, quem fez o chamamento das demais entidades foi a Polícia Ambiental. Eu costumo falar que nós não podemos ser somente comando e controle, doutor. Eu tenho que trabalhar de maneira preventiva, eu tenho que pensar a política pública de maneira largada e a gente tem trazido esses conceitos para o nosso comando aqui no 4º Batalhão de Polícia Ambiental. Entendi. Porque, quer dizer, a prevenção faz parte, né? Extremamente necessário. Extremamente necessário. Dentro dessa sazonalidade, tem a questão da pesca, do período de Piracema, defesa, tem as regras, tem essa questão das queimadas que estão mostrando aí, que é uma coisa... Porque eu não sei a gravidade dessas queimadas, não só para o meio ambiente, mas também pode atingir a cidade. Ou não tem esse risco de vir para a cidade? Tem total risco, né? A gente tem uma cultura que ela representa um risco a mais, que é a cultura canavieira. Nós temos grandes canaviais. Então, exige-se... E ainda tem queimada em canavião? Exige-se um cuidado a mais. E o setor tem respondido. Para o senhor ter uma ideia, agora no próximo dia 4 de abril, estamos marcando uma reunião com todas as usinas, com todos os representantes do setor suco energético, no município de Sertãozinho, para a gente debater indicadores operacionais de 2023, os dados, quais são os elementos de prevenção? E a gente vai trazer alguma coisa a mais. O senhor que é operador do direito, a gente vai discutir um pouquinho do processo administrativo por conta de autuações lavradas em desfavor do setor. Por conta da falta de cuidado, a falta de elementos de prevenção, onde se estabelece o nexo de causalidade e, consequentemente, imputa a responsabilidade. Mas, para nós, é uma preocupação. Então, de maneira bem antecipada, considerando que a fase amarela da operação agora chama São Paulo sem fogo. Não é mais corta-fogo. São Paulo sem fogo. Ela se inicia no dia 1º de maio. Ah, é o nome da... A fase amarela, maio e junho, a fase vermelha, julho, agosto, setembro. O que é a fase amarela e a fase vermelha? É a fase de preparação, de cuidado, de entender, de investimento em prevenção. E a vermelha é onde? Onde você vai ter um número maior de incidência de pontos de focos de queimada. E esses focos de queimada podem ser naturalmente? Muito difícil que sejam naturais. Está muito atrelado à omissão, à inação por parte do proprietário. Aí que está a importância dessa prevenção do diálogo, do chamamento do setor. E essa reunião que vai ter com esse pessoal de usina lá de Sertãozinho? Porque Sertãozinho, Ribeirão Preto, tem muita usina, muita cana ali. Aqui a gente tem, mas não é a mesma quantidade de lá. A grande região de expansão é daqui para frente, daqui sentido Fernandópolis, doutor. Então, para nós é importante. Município de Sertãozinho, por conta da cultura, de ser uma atividade já muito consolidada lá. Só que toda a região, todo o estado de São Paulo, onde tem cana, vai participar da reunião. Temos 200, 250 representantes. E essa reunião será lá em Sertãozinho? Lá em Sertãozinho. Que bacana. O senhor vai estar presente. Estaremos lá participando. Na verdade, coordenando, nós aqui do batalhão, o próprio setor com seus representantes, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado. O coronel, e a questão da caça? Por exemplo, o javali, que é uma praga, que não é do nosso habitat natural, o javali, acho que veio da África, não sei de onde veio direito. E aí misturou com o porco, deu esse java-porco e é uma praga. Está podendo matar o javali? Como é que está isso aí? Vou falar o depende de novo, senhor. Depende, depende. Como é que é, coronel? Tem todo um regramento, né? A caça no Estado de São Paulo é proibida sob qualquer pretexto. Mesmo o de javali? Não, calma, vamos por partes. Ah, depende, depende. Vou pegar meu lado, professor. Então, vamos lá. Só que o equilíbrio ecológico é o bem maior que ele é tutelado pela Constituição Federal. A partir do momento que eu tenho essa espécie exótica, invasora, predadora, danifica o meio ambiente, é prejudicial à saúde, e, quiçá, a economia, porque o Estado de São Paulo é um grande exportador de carne suína. E o javali pode representar um risco endêmico de doenças que pode estar atrapalhando, inclusive, a exportação da carne suína. Então, tem uma série de coisas que estão atreladas ao javali. E, desde 2013, foi permitido pelo órgão ambiental federal... Desde 2013? E 2013. E 2013? A possibilidade do controle do javali, mediante um registro próprio, mediante anuência do proprietário. Os órgãos públicos se cercam dessas informações trazidas pelos controladores. Então, foi evoluindo. De 2013 a agora, 2024, a gente tem uma série de regras. Mas a principal delas é se cadastrar, ter o cadastro técnico federal, ele tirar a autorização, chama-se CIMAF, que é a Autorização para o Controle do Javali, indicar de que forma que ele vai fazer o controle do javali, de quais as pessoas que vão estar nesse grupo de controladores, e depois passar para o órgão ambiental qual foi o resultado dessa caça, para que se tenha o mínimo de controle. Ah, tá. Então, se ele matou lá 10, 20 javali, ele tem que informar. Ele faz um relatório e indica. E a capivara? Porque aqui em Rio Preto, por exemplo, na Represa, tem muita capivara ali, tem capivara demais. Ou não? Ou é isso mesmo que tem que ter? Como é que é? Acaba sendo isso. A capivara é diferente. Ela é um animal da fauna nativa, é um animal silvestre. Nativa, é nosso. O javali não é, né? O javali não é. O javali é europeu, né? O javali é intruso. Ele é intruso. É intruso. A capivara, ele tem os seus predadores naturais, ela faz parte desse equilíbrio ecológico. Por óbvio que os órgãos ambientais monitoram, o eventual superpopulação do animal representa risco. E é o que acontece, uma relação até simbiótica entre poder público municipal, estadual e federal. Então, eu te falo que Rio Preto não representa problema as capivaras da Represa. Não representa. Não representa problema. Existe um monitoramento constante disso. E elas são dóceis, né? Porque eu já cheguei perto. Mas diz que não pode chegar tão perto. Nenhum animal da fauna silvestre é bom chegar muito perto. Animal da fauna silvestre não é pet. A gente tem que entender isso, né? E aquela cerquinha lá, ficou boa? É assim, é razoável. Porque eles estavam atravessando a rua. É um problema a circulação dessas capivaras. E também não só a rua. Quem faz caminhada ali acaba tendo contato. Porque às vezes o cara não chega perto. Mas ele está na caminhada, a capivara está lá no meio do... Dá uma desviada ali. Dá uma desviada. Dá uma desviada. Qual distância segura, coronel? É difícil falar uma distância segura. Mas tenta... A capivara não vai te atacar. Não ataca. A não ser que você... Provoque. Provoque ela. Então, mantém os seus dois, três, quatro... Quer dizer que a capivara aqui em São José do Rio Preto está tranquila. Não causa nenhum problema. Por enquanto não causa nenhum problema. E o javali, tendo uma autorização, ele pode ser abatido desde que é autorizado e relatado isso ao... Simaf. É o Simaf, que é o documento. É a licença para o controle. Ela é retirada, né? E nós temos o problema do javali aqui em São Paulo? Ou isso é coisa mais lá para o Mato Grosso? Não, temos graves problemas envolvendo o javali, sim. E eles destroem mesmo a lavoura? Ah, destrói. É um problema para a lavoura. Ou já o porco não faz isso, né? O porco, em regra, ele fica confinado, né? Ele fica na... É, não fica solto. Não fica solto. Você sabe que o javali é a mesma espécie do porco doméstico, né? Que é o susiscrofa. Só que ele tem um habitat todo diferente, um jeito de vida todo diferente. E a reprodução é muito rápida. E quando cruza, aumenta ainda a reprodução. E dá certo cruzar o javali com o porco? É o que eles chamam de javaporco, né? Porque quando você cruza o cavalo com o jumento, nasce o burro e a mula são estéreis. Mas a gente está falando da mesma espécie, que é o susiscrofa. Agora, o porco e o javali, se cruzar, vai nascer uma raça e vai continuar reproduzindo. Vai. Tanto é que é vedado fazer o cruzamento das espécies. E tudo isso a polícia ambiental tem que acompanhar e tem que saber. Acompanhamos, eventualmente verificamos a manutenção de um javali, num chiqueiro, junto com um porco doméstico. Porque é um problema. E tem que pensar de maneira alargada, como política pública. Se entendemos que o javali é uma espécie exótica, invasora, e entendemos que ele traz essa série de prejuízos, ele tem que ser eliminado. É, porque, na verdade, a polícia ambiental protege o meio ambiente, esse equilíbrio do meio ambiente, como o senhor bem colocou aí há pouco. Exatamente. Esse seria o recado. É o meio ambiente que é o grande protetor do objetivo de proteção. Perfeito. Tenente Coronel, como comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Polícia Ambiental, não é? Vou falar militar, ambiental. 4º Batalhão de Polícia Ambiental. Mas é vinculado à Polícia Militar. Qual que é o recado que o senhor passaria para a população? E o que o senhor destacaria no trabalho, embora a gente já falou muita coisa aqui? Para a gente deixar um bom recado, para que as pessoas conheçam mais a importância e o trabalho da Polícia Ambiental, que está sob seu comando aqui no 4º Batalhão. O recado que a gente deixa é para que estejam sempre próximos da Polícia Ambiental, eventualmente verificando infrações, crimes ambientais, aquela coisa que salta aos olhos, entre em contato com a Polícia Ambiental. Nos ajude no nosso planejamento operacional. Eu costumo falar que as denúncias oriundas da população são os olhos da Polícia Ambiental, onde a gente não pode ver. Com certeza isso vai entrar no nosso planejamento. Eu, cercado de algumas outras informações, eu consigo direcionar o nosso policiamento de maneira muito mais efetiva, obedecendo a sazonalidade dos problemas ambientais, mas indicando de maneira mais assertiva a minha equipe. Então é muito importante a participação da população, porque todos nós somos titulares desse direito. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É importante que não pensemos somente no agora, mas no futuro, porque é um dispositivo constitucional. É um direito de terceira geração, não é, doutor? Ele pensa não só as presentes, mas as futuras gerações. É preservar o planeta, o ambiente, para quem está aí, não é? Sem imediatismo. O imediatismo não funciona dentro da tutela ambiental. Eu tenho que pensar muito mais para frente. É tudo planejado e tudo programado. Tudo planejado, tudo programado. Sem querer dominar o meio ambiente, é muito importante. Entendendo que sou o dono de uma propriedade rural, mas sim, ela tem a sua função ambiental, que ela tem que ser observada. Então tem uma série. Mas qualquer dúvida que entre em contato com a Polícia Ambiental, estamos investindo muito. São três pilastras, doutor, que a gente colocou no nosso comando. E 23 anos de Polícia Ambiental nos garante... 23 anos. 30 anos de Polícia e 23 de Polícia Ambiental. Nos garante essa segurança de fazer um planejamento adequado. E eu falo para o senhor que são três pilastras que sustentam o nosso comandamento. A primeira delas é operacional. Eu tenho que me planejar, me valer de toda a tecnicidade para o emprego correto do meu efetivo. Eu tenho que tirar cada vez mais e cada vez menos, utilizando tecnologia, assertividade, planejamento, entendendo a dinâmica da infração ambiental. Pilastra operacional. A segunda, isso que a gente está fazendo. Disseminar a informação, utilizar a comunicação social como elemento de chegar a informação para as pessoas. E a gente tem feito isso de maneira muito positiva. E a terceira? E a terceira, educação ambiental. E proativa, na busca, é uma busca incessante das escolas, da criança, fazer chegar o conhecimento para as crianças como elemento de mudança futura. Aqueles que podem absorver determinados conceitos e fazer a diferença lá na frente, que se transforme em pequenos patrulheiros ambientais. Está certo. Olha, nós ouvimos o tenente-coronel Alessandro Dallec. Quero dizer, tenente, que a Caneque é um presente, muito coronel. A Caneque é um presente do programa. Dizer que foi uma grata satisfação recebê-lo aqui. Parabenizar a Polícia Ambiental pelo trabalho, porque está protegendo futuras gerações. É isso, tenente-coronel? Perfeito. Nossa missão principal é essa, preservar e proteger para as presentes e futuras gerações. Está certo. Então, você que está em casa, tenho certeza, vai pensar mais no meio ambiente, porque a Polícia Ambiental está em cima, está planejando, estruturando, educando e operacionalizando. É isso, tenente-coronel? É isso aí, né? Então, está certo. Um grande abraço a todos.